Olha, tá ali, velho. Bora lá então. Você tá me zoando? Vamos lá. Por quê? Não tô te zoando não. Você quer ir com isso? Vai ter que ir nessa aqui, entendeu? Eu convirei de sair naquela pra gente dar uma volta, dar uma acelerada. Não, mas é isso, velho. Coloca o capacejo na cabeça. É, rapaziada. Essa é a hora, né? Como eu falei pra vocês, já que no vídeo passado ela exigiu que eu viesse de XJ, tamo aí, né, mano? Pedi pra ela esperar, falou que esperava. Então o XJ tá chegando na porta do prédio dela. Vamos ver se ela vai estar me esperando ainda, né? Se ela tá me esperando ainda, eu sei que eu vou pegar, mano. Se ela topar 20XJ comigo, eu vou levar ela pra porta do motel. E vou falar, ou dá ou desce, tá ligado? Ou dá ou desce, moleque. Porque, ó, de boa mesmo. De boa mesmo, rapaziada. Mulher tratar daquele jeito só porque é uma titãzinha, mano. Ah, não. Aí não dá. Aí não dá, tá ligado? Aí não dá mesmo, galera. Não dá, mano. Ó, tá ali, ó. Tá ali, ó. Vamos chegar aqui, ó. Aê, voltei. Agora melhorou? Melhorou. Hã? Melhorou? Melhorou. Demorei muito? Não. Não? Você vai deixar eu lá na casa da minha amiga? Ah, mas vamos fazer alguma coisa antes ou não? Depende, sim. Você quer que eu leve você na casa da sua amiga? Ah, mas eu virei o mototáxi desse XJ6, então? Ah, eu falei pra nós, sei lá, dar uma volta pra algum lugar, né? Vamos fazer alguma coisa antes de você ir pra lá? Tipo? Ah, não sei. De repente pode, sei lá, dar uma volta pra algum lugar. Agora que a gente tá aqui, né? Com essa moto, né? Porque com a outra não tinha jeito, né? Não queria nem saber. A outra não me sabia. Hã? A outra não me sabia. Cabia, sim. O banco daquela é maior que dessa? Não. Não, mas você tinha falado pra mim que você ia vir com essa pra gente, ó. Não, então tá. Então fica tranquilo aí, ó. Vamos aí, então, ó. Vamos. Cuidado, porque aqui é muitas emoções, viu? Tão emocionante quanto te conhecer. Te conhecer é uma loucura, né? Porque, meu Deus. Não pode nem vir com a moto pra economizar gasolina. Sabe por que eu economizar uns dinheiros aí de gasolina? Eu ia falar pra você aqui. Você tem que segurar também, viu? Senão você cai. Ah, tá. Hã? Você vai entrar? Você quer que eu empina? Não. Você quer que eu dou um grau? Não. Mas, hein? Vou te levar num lugar que você vai curtir. Tenho certeza que você vai gostar bastante do lugar que eu vou te levar. Acho que você vai curtir bastante, viu? Tenho certeza que ela vai gostar muito, né, rapaziada? Tenho certeza que ela vai gostar demais, mano. Porque ela é interesseira. Então, na certeza vai gostar. Mas, de fato, eu já tô com a mão dela aqui. Já tá com a mão na minha coxa, mano. Você tá doido, mano. Você tá doido. Eu tenho um lugar muito top pra análise. Você não tem noção. Tem um lugar que muita gente gosta de ir lá, sabe? Bastante gente vai. Bastante gente se diverte lá. Bastante gente faz conta de pensão pra vagar lá. Eu sei que, mano, ó. Quero ver a cara dela na hora que chegar na porta do motel, ué. E lá eu vou falar. O da ou desce, tá ligado? Hein? Você já tinha andado numa XJ6 antes ou não? Já. Já? Não? Já é o básico de lotes. Mas por isso que eu rodei em você. Ah, entendi. Você gosta de moto? Muito. E qual que foi a moto mais forte assim que você já andou? A que eu mais gosto é a 1000. A 1000? Vai dar 1000, tá vendo? O bom da XJ, mano. É o berro dela. Não dá pra não me ouvir enquanto eu acelero e falo com vocês, tá ligado? Pra não me ouvir eu tenho que apertar a embreagem. Tipo, e qual o 1000 que você gosta? Fala. Fala aí, não é? A galera não me escuta, tá ligado? Agora eu vou falar de novo. E qual o 1000 que você gosta? Oi? Qual o 1000 cilindradas que você gosta? Não escutei. Qual o 1000 cilindradas que você gosta de andar? Mano, eu curto muito de boa. Eu curto bastante moto, mas eu não entendo muito de cilindrada essas coisas. Ah, entendi. Vocês viram, né, rapaziada? O ronco da XJ aqui não pode conversar de boa, mano. Vocês não estão entendendo. O XJ é uma lenda, pai. O XJ é uma lenda. Então eu vou dar uma esticadinha contigo que você vai ver. Aí a XJ já quase engravidou ali. Quase engravidou. Só com a acelerada. Tremeu muito aí o barulho? Só um pouco. É... Quero me tremeu que na hora que vai parar ali na frente do trem, hein, mano. Mas tá na hora de ganhar um patrocínio se o motel aí, hein. A hora de se o motel patrocinar nós, hein. Já tá na hora. Despatrocinar. Vou levar você, meu. Tem um lugar ali que é muito da hora. Tipo, pra nós ficar só nós, sabe? Até a hora de você ter que ir pra casa da sua amiga. É um lugar muito de boa. Muito de boa mesmo. Mas é muito de boa mesmo. Você não tem noção. Pensa num lugar de boa. Mas chegando de moto ainda. Ninguém percebe que tá entrando. Com esse barulhinho embaixo. Esse barulhinho aqui, vai lá pra você. Ninguém percebe. Não! Ai, 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 rapaziada. O que será que ela vai falar, mano? Será que vai ser a reação dela, velho? Com essa cena, mano? Qual será que vai ser a reação dela com essa cena? Eu tô muito curioso pra saber. Vocês não tem ideia de como eu tô curioso pra saber como que vai ser a reação dela. Tem uma hora que parar ali, mano. Tô muito curioso, mano. Seis, ele tá mais. Então já vai deixando o dedão no like aí. Já vai deixando o dedão no like. Já vai compartilhando esse vídeo. Tá agarrado aqui, ó. Falou que o Godmine, mas tá com medo parece. Não sei. Você tá louco, fi. Você tá doido. Essa vida aqui é das interesseiras máscaras, rapaziada. Interesseira máscaras aqui, identificada de quilômetros, viu? Não queria andar de XJ, então vai andar. Né? Então vai andar. Olha esse cara aqui, o dono da pista. Só porque ele tem uma camionete. Ele tem uma camionete, eu não faço isso com os motoqueiros, hein? Então vai, Corsinha, vai, Corsinha, vai, Corsinha. Vai, Corsinha. Não vai com essa camionete aí, rapaz. Esperando cortar a nós. Tá achando o quê? Aí, rapaziada. Tamo perto, hein, mano. Já tamo chegando, mano. Tamo chegando, velho. É. Tô indo muito rápido? Tô indo muito rápido? Tranquilo. Tá tranquilo? Tá curtindo o rolê? Sim. Só não tem mais. Mas vou te falar, se fosse na Titan ia ser mais emocionante, hein? Porque se fosse na Titan, fala pra você, ia tá mil graus, rolê. Aí você não confiou na Titan? Você não confiou na Titan? O rolê tinha que ser Titan. É, mas se ela te deixou na mão uma vez, ela podia muito bem livrar a gente na mão. Não, na verdade só teve que empurrar, mas é louco. Você tem umas pernonas aí, você aguenta empurrar também, não aguenta? Tem um cara muito. Tem, tem que... Ô, louco. Nunca empurrou a moto com um homem. Parceria é tudo. Se a moto do homem morrer, você tem que ajudar ele a empurrar, pô. Como que você vai casar com ele se você não ajuda ele a nem empurrar a moto que morreu? Já pensou? Pra isso aqui a gente é oficina. É, pra isso que a gente é oficina, mas não é aquela ajudinha. Todo mundo tem que dar, né? Já pensou? Se não adesta, sei lá, você tá lá no... Tem que ajudar a empurrar o carro, o carro tá com dois filhos seu. Já pensou? Aí eu vou pegar ele. É, então. Aí o bicho pega, hein? Mano, tá mandando logo malabarismo ali. E quem vai fazer malabarismo daqui a pouco vai ser outra pessoa. Vai ser outra pessoa. Dale. Dale, dale. Tá chegando o momento, hein? Tá chegando o momento épico aqui, rapaziada. O que será que vai rolar na hora que parar ali na frente, mano? Tô curiosaço. Curiosadaço pra saber, mano. Sei lá como que fala curioso ao extremo. Sei que eu quero só ver. Não para não. Não é parar ali na frente. Eu vou dar uma volta, tá ligado? Aí, ó. Falta pouco, mano. Ai, ai, ai. Ela não quis escolher pela moto. Ela tentou escolher pela moto. Falou que com a moto que eu tava, não dava. Então, agora, a gente vai tirar isso aí a limpo. Tirar isso aí a limpo. Né? Pra decidir pela moto, tem que decidir pelo tempo aqui também, né? Vamos ver o que ela vai falar, mano. Vamos ver o que ela vai falar. Entendeu? Tá ligado? Ó. Vou até reduzindo aqui. É que a gente já chegou aqui, na verdade. Ué, ela tá com a situação. É que, assim, você quis decidir, tipo, muito pela moto e tal, sabe? Então, até da hora de nós ir lá na casa da sua amiga, eu pensei que nós podia entrar aqui. E aí... Não tô zoando. Aí eu te dou, tipo, a seguinte escolha. Posso falar qual a escolha que eu te dou? A escolha é justa. Não, não vai se fuder. A escolha é justa. Tipo assim, ó. Ou você dá, ou você desce. Você não me manda comigo, você vem com outra coisa que não tem nada a ver com o que você marqueu comigo, agora eu sou obrigada a escolher. Ou eu dou, ou eu desço. É, pode ser. É molecagem isso. Então, só tem dois pesos na moeda. Lado direito, lado esquerdo. Lado direito desce, lado esquerdo dá. O que vai acontecer com nós dois aqui dentro é conversar, comer e curtir. E tomar umas, porque se você tá achando que vai rolar outra coisa, não vai. Você que sabe. Você que não vai rolar nada além disso. Ou dá ou desce? A gente entra. Então tá. Então tá. Então até a próxima, hein. É nóis. Valeu e fui. Tchau, tchau. Tchau.